Vai pra Bruna Quase um ano de espera Debruçado na janela Esperando você vir Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você não vai ficar Sinto frio sobre o meu rosto Mas eu senti o meu corpo Sem você pra calentar E hoje a dois graus A neve está cubrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo da lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome é murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Na vitrola saia embaçada Veja a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não esquece O meu corpo não esquece O meu perdão já não aquece Essa falta de você Veja a rua da varanda E a cidade toda branca Pela neve que está aí Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado neste frio E hoje a dois graus A neve está cubrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo da lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome é murmurar O disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor E hoje a dois graus E hoje a dois graus A neve está cubrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo da lareira lembra o seu calor E a noite vem E o vento de seu nome é murmurar O disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Oh, mandar um abraço pra Jura Palermo Tamo junto Jura Jura É, Pia Jura 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 Jura